Muito boa tarde a todos, retomamos agora nossa programação e convido para abrir os trabalhos da tarde Alex Brasil, que é chefe da sessão de arquivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para proferir a palestra Digitalização de Documentos, Preservação, Eliminação ou Difusão? Alex Brasil é formado em História e especialista em Organização de Arquivos. Foi chefe do Setor de Arquivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de 1997 a 2007. Atualmente é membro do Centro de Memória Eleitoral, ocupa o cargo de chefe da sessão de arquivo, preside a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e coordena o projeto de digitalização de documentos no Arquivo Geral do TRE. Em nível nacional, integra o Comitê Gestor de Arquivos da Justiça Eleitoral, como representante da região sudeste. Informo que ao final da palestra teremos 20 minutos para perguntas. Lembrando que as perguntas deverão ser feitas pela ficha e entregue aos membros da equipe que estão nas laterais do auditório. Alex, por gentileza. Obrigado. Agradeço o convite, sempre um prazer colaborar com o arquivo do Estado, o arquivo público, que sempre nos dá o suporte quando nós necessitamos. Esse tema é um desafio enorme, para falar em 30 minutos, porque ele por si só já dá praticamente um seminário. Discutir alguma questão hoje que está sendo tão colocada, tão fortemente colocada, porque tem um forte apelo na ideia de que a digitalização seria a salvação da lavoura, dos acervos, da questão do gerenciamento de documentos em papel, e que, portanto, seria o caminho adequado a trilhar, para que a migração de suporte, a substituição do documento em papel pelo documento digital, resolvesse os problemas da grande questão da administração pública. Eu sempre, quando penso na questão da digitalização, e nessa ideia que está colocada de que o documento digital, uma ideia equivocada, de que o documento digital é a solução para a preservação do documento em papel, ou seja, a digitalização, eu me lembro de alguns exemplos que sempre me chamaram a atenção, e mais recentemente, vivenciei numa exposição do fotógrafo Robert Capa, que houve no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, a exposição Maleta Mexicana. Foram negativos perdidos do Capa, quando ele fotografou a Guerra Civil Espanhola, segunda metade dos anos 1930. Esses negativos ficaram erraticamente transitando pelo mundo, até que foram descobertos muito recentemente, em 2002, 2003. E vieram à tona um verdadeiro acervo iconográfico riquíssimo da Guerra Civil Espanhola. A verdade é que nós sabemos que esse tipo de situação jamais seria possível com o documento digital, pela simples razão de que o documento digital não sobrevive por acaso. Se não houver uma preocupação muito séria com a gestão digital, ele simplesmente não vai sobreviver, por conta de todas as dificuldades que há para a sua preservação. Então, esse e outros exemplos, o fato é que nós estamos hoje diante de um novo paradigma que muda tudo. Então, nós temos que pensar muito seriamente nas aplicações de digitalização de documentos, porque a coisa não é tão simples como se parece. O tema colocado aqui, como eu já disse, é um desafio muito grande, então eu vou tentar sintetizar, exercitar ao máximo o meu poder de síntese e, quem sabe, no momento das perguntas, das questões, teremos aí uns 20 minutos, a gente consiga esclarecer mais pontualmente às questões que mais atendam ao interesse de vocês. Bom, iniciamos aí pelo conceito básico, fundamental, do conceito de digitalização. Simplesmente a conversão de documento não digital, ou também conhecido como documento analógico para o meio digital. Isso implica não apenas papel. Então, você digitaliza qualquer tipo de documento hoje. É a tecnologia para digitalizar documentos de outra natureza informacional. Áudio, vídeo, até mesmo objetos tridimensionais em museus. Há experiências no Brasil já bem sucedidas, se não me engano, no Museu de Porto Alegre, com digitalização de objetos em três dimensões. Ou seja, hoje a tecnologia utilizada para praticamente informação de qualquer natureza, de qualquer, como nós falamos, gênero documental. E para o que nos interessa aqui, que é a digitalização de acervos arquivísticos, principalmente em papel, que acredito que seja a grande expectativa aqui do evento, eu costumo dizer que podem ser uma pessoa fazendo, ou podem ser um birô de digitalização com 200 pessoas fazendo. Todas essas etapas, elas deverão ser rigorosamente seguidas. E apenas um ambiente que possa proporcionar que essas etapas sejam feitas de forma segura, de forma controlada, e de forma normatizada, de forma regulamentada, é que vai nos assegurar um ambiente arquivisticamente seguro para garantir, ao final, até mesmo o poder probante, probatório de uma imagem digitalizada. Então, nós temos desde a preparação da documentação, que significa localizar a documentação, e, enfim, deixá-la apta a ser... ter a imagem capturada, a própria captura, que é a digitalização propriamente dita, o controle de qualidade das imagens, a indexação, que é elemento fundamental para a recuperação da informação, a armazenagem, e hoje nós temos diversas opções de armazenagem, desde a armazenagem em ambiente local, nuvem privada, ou uma nuvem mesmo... de serviços disponíveis, de armazenagem de nuvem, e, finalmente, o acesso, que é, na verdade, o grande, digamos, o corolário, digamos assim, da digitalização. Se nós estamos fazendo, convertendo as imagens analógicas para o meio digital, é exatamente para que possa ser viabilizado o acesso, que seria feito, pode ser feito, unicamente para atender um público corporativo interno, como ter um alcance muito maior para pesquisadores ou interessados em geral. A questão primeira que surge das aplicações de digitalização, que nós devemos nos perguntar, por que nós digitalizamos documentos? Eu elaborei esse quadro aí, que diria, eu acho que resume muito bem, resumiria bem o que... os benefícios de uma aplicação de digitalização. Em cima, a legenda está muito pequena, mas seria papel, P de papel, M de microfilme, microfilmagem, D de digitalização, ME de microfilmagem eletrônica, que é uma tecnologia que combina a digitalização com a microfilmagem. Então, assim, dos predicados, vamos dizer assim, que nós podemos encontrar nas aplicações, nas diferentes aplicações, nós vamos ver que a digitalização, ela é excepcional, tanto para facilitar o acesso, quanto para a difusão da informação, porque ela permite múltiplos acessos, acessos simultâneos, acessos de grande alcance espacial, se disponibilizados na internet, intercâmbio, quando é possível fazer a troca das imagens, o encaminhamento de imagens para outras instituições de custódia, e aí eu me refiro mesmo a aplicações até de documentos que não podem ser disponibilizados por difusão aberta, que são protegidos por direitos autorais, são conjuntos documentais que podem ter a sua custódia entregue, compartilhada com outras instituições, a preservação do documento original, nisso a digitalização, tal qual o microfilme, é uma tecnologia bastante utilizada, que serve para essa questão, sabemos todos que lidamos com arquivos que o manuseio do documento original danifica ao longo do tempo, o documento, o suporte, além de intervenções também que acontecem intencionais para danificar o documento, a caso até de vandalismo. A preservação da saúde do consulente, do pesquisador, a digitalização, ela vem atender também a essa necessidade de fazer com que o pesquisador não tenha contato direto com o documento, e menos para a questão da economia de espaço físico, embora em algumas situações, como eu vou dizer mais adiante, seja possível o descarte dos originais, mas são situações muito específicas. e quando eu normalmente entro nessa questão, eu percebo que é um ponto muito é um ponto muito crítico da digitalização hoje. Todas as tentativas que nós tivemos de regulamentar a digitalização por descarte, no meu entendimento, e analisando os projetos de lei que tiveram, que foram apresentados, elas realmente fracassaram para o veto do executivo. Então, essa é uma questão que eu acho que é interessante, e provavelmente, imagino que vão surgir perguntas a respeito. Nós, no TRE, lá no arquivo, e também junto à Comissão de Avalação de Documentos, nós estamos desenvolvendo um entendimento para ampliar até mesmo a aplicação nesse campo para a economia de espaço físico, mas são situações muito específicas, que mais adiante eu tocarei nesse ponto. Eu quero dizer a vocês que dessas colunas, dessas quatro colunas, vocês percebam que a última coluna da microfilmagem eletrônica é aquela que contempla todas essas questões de uma forma segura. A digitalização, unicamente, ela deixaria mais a desejar no atendimento a essa questão da economia do espaço físico. Porque a microfilmagem eletrônica, combina tanto o microfilme, que ele é regulamentado desde 1968, e o novo decreto regulamentador de 93, se não me engano, ele estabelece toda uma base legal para que ela seja praticada com bastante critério. Então, a microfilmagem eletrônica, hoje, ela seria o que há de mais indicado para soluções para a economia de espaço físico. Porque, ao mesmo tempo, você gera, você produz a imagem digital em formatos digitais, TIF, JPEG, PDF, e também você produz um microfilme que é uma imagem micrográfica, reduzida, analógica do documento. O que nós observamos em algumas aplicações de digitalização, exatamente movidas pela ideia de que a digitalização é a solução para a massa documental de grande volumetria, o que observamos é exatamente essa questão desses erros estratégicos que são muito comuns. Ou seja, na ausência de um programa de gestão documental que entenda a digitalização como uma ferramenta tecnológica que deve ser integrada a ele, ela é vista praticamente como uma finalidade, um fim em si mesmo. Então, eu elenquei aqui alguns erros que são resultados exatamente de digitalizações mal planejadas, mal pensadas, que se resumem aí, digitalização, que eu chamava de lixo reciclável, ou seja, você digitaliza documentos que já poderiam ter sido descartados, não passaram por um crivo de uma avaliação, de um processo de avaliação documental que identificou as séries documentais, as tipologias documentais que devem ser objetos pelo seu potencial informativo. e que, portanto, são recursos desperdiçados. A digitalização de bagunça, ou seja, você não tem uma organização, você não tem classificação, você não tem um ordenamento adequado, então, digitaliza-se simplesmente toda a massa documental sem critérios, nenhum de classificação. e exatamente o que acontece hoje com a digitalização é o que acontecia nos anos 60, 70, com a microfilmagem. Imaginava-se que a microfilmagem seria a solução também para o puro e simples, sem procedimentos de gestão, de organização para a massa documental acumulada. A manutenção de imagens com o prazo de guarda inspirado, ou seja, não é porque você utiliza a digitalização para migrar as imagens para o meio digital, é que os prazos de guardas mudarão, porque o que nós avaliamos em processos de avaliação não é o suporte, nós avaliamos a informação, de modo que, se o documento possui determinado prazo de guarda em papel, ele vai continuar tendo em um meio eletrônico. E quando o descarte ocorrer, ele deverá ocorrer tanto no papel quanto no digital. Perda acidental de imagens por negligência, por aplicações mal dimensionadas, mal planejadas, ou mesmo intencionais por vandalismo ou ações criminais. Então, isso é uma questão da necessidade de se pensar a custódia das imagens de uma forma muito séria, porque hoje é muito fácil, sempre foi, ainda hoje, continua sendo muito fácil destruir documentos eletrônicos, documentos digitais. A questão da falha na localização das imagens, ou seja, indexação mal feita ou mesmo indexação não feita. Lembrando que, quando nós estamos trabalhando com um universo de dezenas ou centenas de documentos, nós temos uma realidade, mas em arquivos permanentes, arquivos intermediários que aplicam digitalização, nós trabalhamos com cifras de milhões de documentos. Se a documentação não tiver sido adequadamente indexada para a busca, ela simplesmente irá se perder. Lembrando que a simples indexação por reconhecimento óptico de caracteres também tem que ser pensada, porque dependendo da busca que você fizer por OCR, você vai ter mais ruído do que o aceitável em uma pesquisa dessa natureza. Então, temos a questão também da insegurança jurídica ou administrativa, quando você pensa em digitalizar para produzir imagens que possam ter valor probatório. E é possível, perfeitamente possível, usando ferramentas hoje tecnológicas que possam assegurar esse ambiente arquivisticamente seguro do ponto de vista administrativo. de modo que esses erros todos são elencados aqui, são erros decorrentes normalmente de aplicações que não consideram a digitalização como uma ferramenta de gestão documental adequada para imprimir programas de difusão ou como estratégias de preservação de documentação em papel. Então, eu diria que como requisitos para uma digitalização segura que leve a aplicações eficientes em arquivos permanentes, em arquivos intermediários, ou chamados arquivos históricos, é fundamental que haja, a instituição tenha um programa de gestão documental. O produto final de um programa de gestão documental nós sabemos, quer dizer, uma das ferramentas principais que nós temos é a tabela de temporalidade. E, na verdade, o que ela indica? Ela indica, ela identifica as tipologias documentais e seus respectivos prazos de guarda em arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. Então, como a digitalização, o objeto da digitalização são as séries documentais, e aqui eu estou conceituando séries documentais como o coletivo de tipos documentais, a tabela de temporalidade, ela deixa muito claro quais são os tipos documentais de uma instituição que poderiam ser digitalizados pelo potencial informativo, pelo seu valor secundário, que nós chamamos, ou seja, a importância que ele tem para a sociedade, o alcance que o documento tem externamente à instituição. É que nós tivemos aqui o exemplo da tabela do Saesp, que é uma tabela que eu considero modelar, e outra tabela, algumas tabelas, eu realmente tenho muita simpatia por elas. A da Câmara Municipal de São Paulo, que também trabalha com esse conceito de identificar os tipos documentais, livro de posse de vereadores. A nossa tabela de temporalidade, tivemos uma nova versão agora do TR de São Paulo, instituída pela resolução 356, que elenca exatamente os tipos documentais, todos, e nós atuamos exatamente em cima disso. E temos aqui também, em cima dos tipos documentais, documentais, que são, o objeto da digitalização, ele não é o item documental específico, mas sim todo o conjunto de documentos de uma série documental. Idealmente, é isso, assim que deve ser tratada a digitalização. E aqui nós temos também uma tabela, eu sei que está difícil ver pela resolução baixa do projetor, mas essa, essa merece um olhar especial, a tabela de temporalidade do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, porque ela traz uma coluna que prevê digitalização e microfilmagem. Ela é mais um elemento da tabela, mais uma coluna da tabela de temporalidade. Outras trazem também graus desse tipo documental. Enfim, mas tudo parte do tipo documental. Identificar o tipo documental, para nós, é fundamental em aplicações de digitalização de documentos. Então, além de um programa de gestão documental que identifica exatamente os tipos documentais, a regulamentação e a normatização são fundamentais também para que os procedimentos de digitalização sejam feitos de uma forma padronizada, de uma forma reconhecidamente como política da administração. Eu sempre chamo também a atenção da instrução normativa do SAESP, que no capítulo 1, na sessão 2, ela tem toda uma... tem toda uma... um tratamento especial para as digitalizações, dá as diretrizes gerais para a digitalização. A Embrapa tem o manual de 2006. E nós, no TRT, temos também a portaria que regulamenta a digitalização e institui o manual de procedimentos. Enfim, o que eu quero dizer como mais um elemento, além do programa de gestão documental, seja que a digitalização seja uma aplicação normatizada, regulamentada e com manual de procedimentos que seja reconhecida como uma diretriz geral do órgão. Além disso, o terceiro elemento seria, além de um programa de gestão documental, além da normatização interna, o software de gerenciamento, que é fundamental e que trabalhe com as ferramentas tecnológicas hoje que são, que devem ser utilizadas para garantir toda uma segurança eletrônica na custódia dessas imagens. porque uma coisa fundamental que nós temos que ter em mente é que, exatamente, a custódia da imagem tem que ser assegurada de uma forma de forma a garantir a confiabilidade em todo o processo. Então, ferramentas de assinatura digital ou mesmo assinatura eletrônica, que são coisas diferentes. A possibilidade de se auditar, ou seja, de se saber exatamente o que foi feito, quando foi feito, onde foi feito, cada operação que diga respeito a cada imagem. A armazenagem dos metadados, que são os dados tecnológicos que o software gerencia, ou seja, quem acessa, quando acessa, o que cada um fez com a imagem, quem fez o controle de qualidade, em que máquina foi feita, enfim, são os metadados tecnológicos. E isso ser gerenciado em um ambiente de TI. O que eu falo? Ambiente de TI, eu falo um ambiente profissional de TI. Pois devemos ter como parceiros os profissionais de tecnologia e da informação. E eles são os profissionais que devem resguardar todo esse cuidado com a questão da manutenção das imagens, dos índices, dos metadados. Hoje nós temos o conceito cada vez mais crescente de RDC-ARC, que são repositórios digitais confiáveis, repositórios arquivísticos digitais confiáveis. que trabalham com o conceito de que os documentos devem ter um ambiente também tecnológico próprio para assegurar a sua manutenção ao longo do tempo. Vamos lembrar que o objetivo da digitalização seja manter as imagens pelo tempo necessário em que elas devem ser utilizadas como elemento de informação, ou elemento de prova. Em arquivos permanentes, sabemos que as imagens devem ser em tese permanentemente mantidas. Em arquivos temporários, há uma tabela de temporalidade a dizer qual é o prazo de guarda de cada documento, e um repositório arquivístico digital deve ter incorporado esses conceitos todos, inclusive a aplicação de descartes ou expurgos de imagens. Aqui eu tenho, são telas, infelizmente, não são visíveis por resolução muito baixa, do software utilizado por nós, que gerencia todas as imagens, foi desenvolvido no próprio tribunal, participei do desenvolvimento desse software junto com o pessoal da área de TI, eu como profissional da área de gestão, não profissional de TI, a minha formação não é de TI, como profissional da área de gestão, participando da elaboração do software, são telas que mostram que ele incorpora conceito de gestão documental, como identificação de séries documentais, classificação segundo tabela de temporalidade, prazo de guarda, índices de busca elaborados para cada série documental, telas de indexação que são utilizadas, trilhas de auditoria que indicam o que cada um fez, quando, onde, quando, onde, enfim, que possibilitam dar uma segurança a toda a aplicação, uma interface de pesquisa pela nossa intranet, logo, nós teremos na internet também documentos disponibilizados, nós estamos com boa quantidade de documentos do arquivo permanente digitalizados, que serão disponibilizados com uma versão para a internet. Lembrando que o que nos dá hoje uma segurança para trabalhar com os formatos abertos é a longa experiência que nós já temos com eles. Se nós formos analisar o formato JPEG, nós já estamos há 34 anos utilizando, são todos normalizados, todos têm norma ISO, o TIF há 31 anos, o PDF há 27 anos, e qualquer solução fora disso são soluções aventureiras que não merecem ser consideradas. Então, hoje, no momento, hoje, é exatamente esses formatos que são os formatos mais seguros para se trabalhar com imagens no gerenciamento. Com relação à questão do valor probatório do documento digitalizado, é uma questão complicada, um pouco complicada, porque, se por um lado nós temos já jurisprudência, jurisprudência, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que admite que se o órgão público declara o documento como autêntico, ele deve virar a ser autêntico para todas as finalidades. Isso é de uma Câmara apenas do TJ, pode haver um outro entendimento, mas o que nós sabemos é que a tendência hoje da justiça é reconhecer o documento digitalizado também como um documento autêntico. Nesse caso aqui, ele está falando de um documento emitido pela Receita Federal, que é um documento nato digital, mas se nós formos verificar a fundamentação, veremos que ele vale também para o documento digitalizado. Baseado na questão da fé pública, ele simplesmente entende que, sendo declarado autêntico, ele será autêntico para todos os fins. A fé pública é reconhecida até a corda do STJ, para servidores, com certeza, do judiciário e profissionais de cartório, e presunção de veracidade para os demais servidores públicos que são, que teriam essa competência para declarar documentos como autênticos. É uma questão muito complexa, mas o fato é que hoje, com garantias tranquilas, você pode descartar documentos que sejam cópias, os documentos que nós chamamos de economia interna, documentos sem alcance externo, institucional externo, mas de grande volumetria, isso um programa de gestão do documento identificaria, e documentos de assentamento confirmados por outras fontes. Nós, por exemplo, vou apenas dar um exemplo, nós descartamos uma quantidade muito grande de cópias de acórdãos que são acumuladas para a jurisprudência. Essas cópias são cópias de originais que estão no processo, mas se constituem enquanto uma série própria usada para a jurisprudência. E, sendo cópia, o importante é que essas informações sejam disponíveis para a jurisprudência. Então, nós temos esses acórdãos hoje todos digitalizados, desde 1945. Então, essa é a experiência nossa, é o que eu tinha para passar a vocês num espaço de tempo tão curto, e eu espero que as questões que surjam possam se elucidar algumas dúvidas a mais. Eu só quero finalizar aqui, eu acho que eu não vou precisar pedir ajuda para a Patrícia, não. Quero finalizar aqui com uma fotografia do TRE de São Paulo em 1999. Professora Ana Maria Camargo. Isso foi no dia 19 de novembro de 1999. Vamos dar o zoom aqui. Foi um evento que nós organizamos lá no TRE. Aqui é o escritor Paulo Bonfim, que, na época, é coordenador cultural do nosso Centro de Memória Eleitoral que estava em Constituição. A professora Ana Maria Camargo. A professora Ieda. E eu. Recentemente, a nossa assessoria de comunicação nos mandou uma série de fotografias para o nosso Centro de Memória. E eu, analisando, encontrei essa foto. Não pude deixar de trazer e até fazer essa homenagem à professora Ieda e ao SAESP, ao Arquivo do Estado. Como eu disse no começo, sempre nos deu também o suporte às nossas necessidades, às nossas dúvidas. É isso aí. Eu agradeço muito, gente. Eu quero também deixar aí o meu e-mail nessa tela para quando houver alguma dúvida, por favor, me escrevam. E abrimos agora para as perguntas. Muito obrigado, Alex Brasil. Obrigado. Obrigado. A plateia formulou algumas perguntas que lhes serão encaminhadas. Teremos 20 minutos para essa etapa. Por favor. Quais os critérios mínimos para a indexação dos documentos digitais e digitalizados? O TRE trabalha com alguma norma ou regra nesse sentido? Bom, na verdade, como todo trabalho de gestão documental, não existe nenhum ser iluminado que vá dizer que este e aquele documento tem que ter tal prazo ou tem que ter tais entradas de índice para a busca. Esse é um trabalho que tem que ser feito junto a quem lida com a informação. Então, sempre que nós vamos estabelecer o conjunto de entradas de índice para um documento, nós temos que trabalhar com o usuário final para elencar quais são os dados utilizados para a busca. Então, isso varia conforme o tipo documental. O que tem que ser observado é o seguinte, uma quantidade muito grande de entradas de índice vai tornar mais lento o processo e, muitas vezes, muitos índices podem ser desnecessários para a busca. Então, tem que ser trabalhado com o usuário final. No caso, por exemplo, nós usamos lá, digitalizamos documentos de pessoal, o nome do servidor, matrícula, são fundamentais, porque quem localiza aquele documento é que vai dizer, não, eu localizo normalmente por esse dado. Então, você fica poluindo muito com o índice, você torna lento o processo. Nós sabemos que um dos gargalos da digitalização é exatamente a indexação. Nós trabalhamos com norma ou regra nesse sentido? Não. É a política de gestão documental que vai ouvir sempre o usuário final para cada documento. Qual a sua opinião sobre o projeto de lei do Senado que permite a destruição do original? Eu sou totalmente contrário. Da forma com que está colocado o senador Magno Malta, chamado PL da queima de arquivo, isso mesmo. Não, eu sou totalmente contrário. Na verdade, é o mais do mesmo em relação àquele outro projeto de lei que foi vetado pela Dilma. Os artigos que diziam respeito ao descarte indiscriminado. Nós sabemos muito bem o que está por trás disso. É um lobby violento de cartórios e empresas que desejam digitalizar. Agora, lembrando uma coisa, que eu até coloquei no cafezinho para o Humberto. Será que já foi embora? O Humberto já foi embora. O que eu coloquei para o Humberto. isso já vem sendo praticado por cartórios. Melhor, não cartórios, títulos de registros, registros e documentos. Porque não são mais cartórios, são registros e documentos. Então, os cartórios e registros e documentos, muitos já fazem isso, já vendem esse serviço, usando a previsão legal de um dispositivo chamado ata notarial. Então, ele certifique da fé que foram apresentados àqueles documentos, ele digitaliza e dá como autêntico e armazena uma versão das imagens. Enfim, eu sou extremamente crítico desse projeto, até porque ele tem até problemas conceituais. Parece que ele se contrapõe documento digital a documento... Estava vendo aqui. Mídia óptica ou digital. Ou seja, ele confunde a natureza da informação, que é digital, com a natureza do suporte, que é óptico. Enfim. Eu acredito que, pelas mesmas razões da lei anterior, que é a lei da digitalização, que passou com os vetos ao descarte, ele não deve passar também. Essa é a informação que eu tenho. Como garantir a confiabilidade do PDF para que esse não seja alterado? É uma boa pergunta. Nenhum documento, nenhum documento hoje está livre de adulteração. Nenhum documento eletrônico digital está livre de adulteração. O que existe... Bom, existem editores de PDF. O próprio Acrobat, não o Header. O próprio Acrobat, ele edita um PDF. A grande questão é em assegurar que aquele documento, usar uma ferramenta tecnológica que diga que aquele documento não foi alterado. Qual é essa ferramenta? É a assinatura digital. ela é baseada no fato de que todo documento digital ele tem... ele é formado a partir de um código binário. E se você mantiver íntegro esse código binário, enquanto você mantiver íntegro esse código binário, você tem a segurança de que o documento não foi alterado. Mas como garantir isso? A assinatura digital ela simplesmente ela extrai a partir de uma equação, vamos chamar assim, uma equação desse código binário extrai um resumo que chama de resumo digital, é um hash. É uma sequência de números. De tal modo que se você altera o código binário, qualquer alteração que você faz no código binário, você alteraria esse hash. A assinatura digital vincula esse hash, esse resumo digital, a uma chave privada que se diz em TI. É uma chave individual, um hash individual, que depois pode ser checada por uma chave pública. Essa é a única forma de você garantir a confiabilidade, não apenas do PDF, mas você pode assinar em tese qualquer documento. Espero ter respondido. É uma questão não é complexa, mas questão simples, se você entender que a identidade, a confiabilidade do documento digital está relacionada à manutenção da integridade da cadeia binária daquele documento. tem algumas parecidas aqui. Gostaria de saber se o sistema do TRE faz tramitação dos documentos digitalizados. Esse sistema não, esse sistema gerencia apenas imagens em arquivo intermediário e arquivo permanente. Nós temos um outro sistema, que aí entra na questão do processo eletrônico, que é o processo administrativo digital. aí ele incorpora imagens digitalizadas assim, chama-se PAD, é um software desenvolvido no Paraná, e adotado pelo TRE do Paraná e adotado pelo TRE de São Paulo. Não sei se entendi bem, microfilmagem não é a minha especialidade, mas vamos lá. O resultado gravado em filme de 35 milímetros pode ser considerado como microfilmagem eletrônica. Vamos, a microfilmagem eletrônica ela produz uma saída tanto em 16, quanto em 35 milímetros. Se for utilizado num equipamento, se for o resultado da microfilmagem eletrônica de um equipamento dessa natureza, que utilize o formato 35 milímetros ou de 16 milímetros, sim, seria microfilmagem eletrônica. Por favor, se não for claro, não esclareci, pode se pronunciar. O que acontece com a validade de uma assinatura digital cujo certificado que lhe dê origem estiver vencido? O documento já não pode mais ser considerado como como válido, como autêntico. Me parece simples. Isso é muito comum, inclusive, até sites nós entramos. Você entende que no caso do arquivo digital de guarda permanente a mudança de suporte compromete a integridade? Sem dúvida. Você é uma quebra da cadeia de custódia. Não há menor dúvida. Você... Veja, a autenticidade do documento arquivístico está ligada necessariamente à manutenção de toda a cadeia de custódia ou manutenção controlada da cadeia de custódia. Uma vez que você quebra a cadeia de custódia, aliás, essa é a fragilidade da digitalização que gera insegurança jurídica. No momento em que você captura a imagem do documento, você já está rompendo uma cadeia de custódia. Por isso, se você descartar o original, você não tem depois como verificar se o documento foi alterado ou não. Como especificar um SLA, nível de aceitação, para um serviço de OCR em memorial descritivo para a contratação de digitalização? Roberta, não sei, desculpe. não conheço SLA. Por favor, me refaça essa pergunta por e-mail que eu verifico. Ok? Tudo bem, Roberta? Mais alguma questão, gente? Por favor, estou à disposição. Então, muito obrigado pela atenção. e-mail tinta-feira, e-mail para a tinta-feira. Tinta-feira,